Fabiana é daquelas policiais duronas, chefe do setor operacional desse batalhão em Aparecida de Goiânia. Coordena cerca de 100 homens. São 23 anos de serviços prestados à polícia militar. Um trabalho árduo. É uma sessão que mexe com escala, com pessoal de rua, pessoal que coloca a viatura em determinados pontos, nos principais pontos que a comunidade está precisando, é lá que a gente tem de colocar a viatura. A rotina na PM também exige preparo físico. O trabalho vai além do escritório. Foi aqui que ela descobriu a importância da atividade física. A polícia exige isso, esse condicionamento físico. Então acaba que você vai se preparando para isso. Então se todo ano eu preciso passar por um teste físico, eu preciso me preparar para ele. A Fabiana é daquelas mulheres incansáveis durante o horário de almoço na polícia. Se em vez de descansar, ela vem para cá, para a pista, para correr e não para por aí, né, Fabiana? De PM a atleta. Exatamente. Então minha rotina começa às 5h30 da manhã, então eu acordo, às 6h eu tenho o crossfit. E aí eu já troco, vou para a farda, ponho a farda. A hora do almoço eu troco de roupa, ponho para fazer a minha corrida. E assim vai de segunda a sábado incansavelmente. E ainda é dona de casa. Sim, dona de casa, que fique registrado. Então a gente trabalha, a gente se exercita e toma conta de casa. A corrida entrou com mais intensidade na vida da primeira tenente há três anos. Com o tempo passando, a gente envelhecendo, a gente falou, olha, a gente precisa ter um, deu um start de, olha, eu quero melhor qualidade de vida. Então não só a polícia militar, mas para a minha vida pessoal. E a gente buscou uma assessoria. Começou de leve, com 5km. E há poucos dias, ela realizou um sonho, correr 42km em uma maratona. A competição foi em São Paulo, ao lado de grandes atletas. Entre 6 mil participantes, ficou entre as 200 mais rápidas. Foi a única policial feminina de Goiás a participar da corrida. Fabiana inspira homens e mulheres. É orgulho na corporação. É um incentivo, né, que nós todos temos, na polícia militar, nós já fazemos atividade física, mas dessa forma não. Quando a gente vê, assim, uma profissional com mais de 20 anos de carreira, né, 45 anos de idade, com essa disposição de correr uma distância tão longa, pra gente que corre a metade disso, muito menos da metade disso, é inspirador. E como uma boa policial e atleta, ela adora um desafio. Já se prepara pra próxima competição, a primeira fora do país. A primeira tenente vai disputar a maratona de Buenos Aires, na Argentina. Serão mais 42km. O principal objetivo não é nenhuma medalha, mas sim cruzar a linha de chegada com mais um motivo pra se orgulhar. Como é algo que você vai se desafiando, o dia na polícia nunca é igual o de ontem, né, então na corrida é mais ou menos isso, opa, aqui o quilômetro que eu fiz ontem, eu preciso melhorar o de hoje, né, então acaba que uma coisa balanceia a outra também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.